Sim Sim Pcon nem pra notificado Oi filho ADICAR DOU AAAAAAAAAAAAAAAA FME MÔ FIRO Fredo po gasi li Su sacara fema dida dida di Su suji See a Buinu Ou ek temero bril E Cau' Ea Val mia la Si sultu e baf HOOOO EPU micro para o mairo o balabonte do caldo e do face Na Se If RECES RECES Se apusea a nu monster Assisto sujandara têm que pôr aí porque ele é o severbo , não é onde cê Só graço Monica Toi x 2x Forra que não Olhe pro lado e não vejo O consultant da luz Olhe pro lado e não vejo SIM O pamble Olho para o lado e não vejo o mundo da luz, velho SISTER FANIA! NÃO TÁS SISTER FANIA! QUEREM! OAAAAAHHH!!! OSTALINLINE! NÃO NÃO NA CANTO! NÃO NA CANTO BASI O LTOBAS A CHECK C pousada bêêêêêêêay Dá pra desviar o mua Ai, refusoio atche cmd tê au 갑자기 ousar Tchau, 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 tchau.